Vissosa 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 Teu morro ali viveira Tua glória O passado Teu Vissosa Vem ver esse Lime curvo Cantando A lira saudosa Da Santa Rita do Turvo Por teus filhos E teu lema De um povo culto e feliz Tu És Vissosa uma Gema A enriquecer o País Vissosa 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 Teu morro ali viveira Tua glória Tanto chegam Gente airosa E partem com dó profundo E Teus amores Vissosa Se espalham Se espalham por todo o mundo Ó Vissosa Que me canta Quanto carinho Quanto carinho Quanto carinho Quanto carinho Quanto carinho Vissosa 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 Vissosa